Olá galerinha, igreja, paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, Juazeiro do Norte Nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro de 2023 Olha aqui o que está acontecendo na Santa Missa Daqui a pouco nós iremos sair em procissão O carro andou já está ali, daqui a pouco nós vamos nos aproximar pertinho ali para mostrar a você Mas vamos ver primeiro o povo aqui Então bem aqui do lado está acontecendo a Santa Missa Os fiéis paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Que tem por qual o padroeiro São Miguel Teve nove noites de festa, de quermesse Aqui na paróquia, a qual faço parte E hoje nós iremos sair em procissão, gente Lindo, 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 hein? Dá uma olhadinha aqui em alguns andores Que as pessoas vão levando aí ao longo da procissão Aqui está sendo construído O conhecido altar da coroação de Nossa Senhora Você que conhece, que é tradição, todo dia 30 de maio Foi derrubado o antigo e está sendo construído esse E eu estou fazendo um documentário, certo? Desde sua demolição até a sua construção Onde no seu altar principal vai ser colocado uma imagem de São Miguel De três metros Um beijo aqui, a proteção da Santa Missa O momento da comunhão Os fiéis paroquianos que durante nove noites Estiveram aqui com novena, com quermesse Hoje, finalizando as festas Aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes E você vai acompanhar toda a construção Nosso paro, que é o padre Luciano Da nossa parota, da igreja Então dá uma olhadinha no Carro Andor Que lindo Que lindo o Carro Andor Bem ornamentado Show, show, show Olha a imagem da Virgem de Lourdes Com Santa Bernadette Lindo o Carro Andor E o povo aí Terminando a Santa Missa Daqui a pouco iremos sair em procissão E você vai estar acompanhando tudo Veja aí pro outro ângulo A imagem da Virgem de Lourdes Junto com Santa Bernadette Lindo, lindo o Carro Andor Tem muitos vídeos aí no canal de procissões Tem uma playlist só com procissão Então veja você Principalmente você, Romeiro Você, Romeira Acostumado a acompanhar as coisas aqui Da nossa cidade de Juazeiro Mais um aqui pra você, viu? Então veja aí o Carro Andor Já iluminado Com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes Hoje que é o dia Em que a igreja celebra Caiu um sábado Vamos já sair em procissão Com o belíssimo Carro Andor Percorrer as ruas aqui da paróquia E Nossa Senhora de Lourdes em Juazeiro Então dá uma olhadinha aqui no estandar Do coração de Jesus A procissão que já está se organizando aqui Está aí os acólitos Conhecidos também como os coroinhas Os ministros Aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Bem como também O apostolado da oração E também os irmãos do Santíssimo Já estamos aqui nos preparando Pra sairmos em procissão Grande procissão De Nossa Senhora de Lourdes Toda a procissão aqui se organizando Iremos sair em procissão Vai ser linda, linda, linda Aqui Padre Luciano Padre Vicente Diácono Que celebraram a nossa missa E nós iremos daqui a pouco sair Nessa belíssima Grande procissão Então dá uma olhada gente Aqui nas comunidades rurais A comunidade de São José De Santo Antônio E de Nossa Senhora do Perfeito Socorro As comunidades rurais aqui da nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes Que tem por qual padroeiro São Miguel Vejo gente Iniciando aqui a grande procissão Caminhando Vejo nossos padres Os carruandôs representando As comunidades rurais E aqui chegando o carruandô Nossa Senhora de Lourdes Viva Nossa Senhora de Lourdes Viva o povo exército Hoje o seu dia Sala da terra Grande procissão Aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Muita gente Muita gente Graças a Deus Acompanhe tudo aí Não se esqueça Já se inscreve Se você não está inscrito Deixa o like também Deixa o comentário Você faz parte da paróquia Deixa aí um comentário Grande procissão Vamos acompanhar tudo Os fiéis, devotos Da Virgem de Lourdes Acompanhando aqui Toda linda procissão Linda, grande procissão A expressão de fé do corpo de Deus Alegre e feliz Linda, linda procissão Para Nossa Senhora de Lourdes Nesse dia Dia de solenidade Dia de alegria Dia de festa Santa Bernadette Santa Bernadette Nossa Senhora de Lourdes A vidente Que recebeu a mensagem Nossa Senhora de Lourdes Grande procissão Grande procissão No início da procissão Que caminha Que vai percorrendo As ruas Da nossa paróquia Que vai percorrendo as ruas Visitando as casas De cada paróquiano Aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Que tem com o Padrinho São Miguel Hoje nesse dia Dia de procissão Dia maravilhoso Dia de graça Dia de bênção Dia de festa solene Para nós Veja aí todo o cortejo Da procissão Grande cortejo Grande procissão Muito bem organizado Você que está vendo aí Você que está vendo aí Você que está vendo aí Em tantos lugares Você que está vendo aí Levanta o teu espaço E fala Abençoe a Senhora Abençoe a Senhora A senhora Graça, peça sua bênção Pela intercessão da Virgem de Lourdes Santa Terra na Verte Grande, grande processão Que lindo, ao término de nove noites Hoje a brilhante O povo de Deus Acompanhando o carro andou Encerrando as festas Nossa Senhora de Lourdes Em Juazeiro de Morte Nesse dia 11 De fevereiro de 2023 Maravilha, maravilha gente Grande festa, grande festa Para Nossa Senhora de Lourdes Veja aqui a delicadeza do povo De ornamento A sua frente de casa Para receber a posição Da Virgem de Lourdes E vai passando por aqui Veja Grande processão Percorrendo as ruas Daqui da paróquia Em Juazeiro do Norte Bendito e graça O Senhor é convosco Bendito a seus vós e brasileiros Bendito é o fruto Do vosso cargador Da Mãe de Lourdes Grande processão O povo de Deus Participou essas nove noites E agora acompanhando toda a processão Muita gente Linda e grande processão Nossa Senhora Nossa Senhora merece Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto